Nós estamos aqui, como eu disse no início, sendo avarizado por uma cidade de mais de um milhão de habitantes, numa noite de gratidão, de reconhecimento. E, para nós, especialmente, do Poder Legislativo, hoje aqui é uma noite emblemática, porque nós estamos falando, digo assim, daquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Homenageamos, melhor dizendo. A cidade homenageia uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, tem coerência de vida. Eu sempre, quando falo isso, eu digo que a grande tragédia do mundo atual é essa falta de coerência de vida. Pessoas que falam uma coisa e praticam outra. E hoje nós estamos diante de homenageados que têm essa coerência. Permitam aqui, também, Monsenhor João Luiz, uma fala de São Francisco de Assis, viu, Bernardelli? Ele dizia assim, preguemos o evangelho, se houver necessidade, usemos palavras. Ou seja, preguemos o evangelho. Se tiver necessidade, canta uma música, fala alguma coisa, mas preguemos com aquilo que nós somos, a coerência de vida na família, na política, na igreja, em todos os lugares. Então, hoje, nós estamos fazendo uma noite de gratidão. A cidade diz, olha, muito obrigado, diante de tantas coisas ruins que nós temos aí, televisão mostrando brigas, confusões, guerras, emerge iniciativas como essa do Poder Decisativo. Daí as pessoas dizem assim, poxa vida, mas a Câmara está preocupada com isso? Dizemos sim, está preocupada. A mesma Câmara Municipal, e a deputada Célia Leão sabe disso, foi vereadora conosco há muito tempo, que aprova o orçamento de 3, 4 bilhões de reais, que interfere na vida das pessoas mais humildes, também tem esses espaços para homenagear de maneira singela, de reconhecer. Então, eu passo aqui à presidência, doutor Bernardelli, e queria dizer que a satisfação é muito grande, que nós temos muita gente boa por aí. O que falta, às vezes, são momentos como este de realçar isso, de reconhecer isso aqui. Então, ao Monsenhor João Luiz Fávio, meu abraço, o abraço da cidade de Campinas, do Poder Legislativo de Campinas, e rogamos a Deus, pedimos a Deus, e a intercessão de Nossa Senhora das Dores, que esteja sempre intercedendo aí por todos nós, especialmente pelo Senhor, pelos sacerdotes, também os sacerdotes mais jovens nessa caminhada de igreja. Que Deus nos abençoe, nos dando muita saúde, e deixo aqui. Tudo bem. Ele está pedindo para que eu continue aqui na presidência, que o doutor Marcos Bernardelli vai fazer, então, a homenagem. Mas eu fico muito feliz, porque nós temos esse tempo de falar do bem. Então, hoje, eu queria deixar aqui o abraço, nós temos pessoas altamente representativas, também aqui, no caso da nossa deputada estadual, Célia Leão, reeleita para a Assembleia Legislativa, e eu não tenho dúvida de dizer isso aí. Gente, nós fazemos isso de coração aberto, quer dizer, gratuitamente. Nós temos uma alegria muito grande. Então, parabéns, Monsenhor João Luiz, e que Deus continue abençoando o nosso artigo. Com a palavra, Sr. Vereador Marcos Bernardelli, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas, ao agraciado desta noite. Boa noite. Sr. Presidente, Campos Filho, Sra. Deputada Estadual, minha presidente, Célia Leão, Meus senhores e minhas senhoras, Hoje, este espaço religioso transforma-se em uma extensão da Câmara Municipal de nossa cidade. Portanto, é como se lá estivéssemos. Desta tribuna, já se ouviu e se viu muitas solenidades, discursos, homenagens e manifestações de personalidades do mundo oficial, campineiro, paulista e nacional. Aqui também já foram vividos momentos diversos, quer em emoções ou em trabalho. Para um ato como o de hoje, por aqui já passaram e foram homenageados homens e mulheres de reputação reconhecida e ilibada, que, por escolha própria, adotaram nossa Campinas para viver. Enfim, ilustres figuras que, nas suas atividades, não só prestaram relevantes trabalhos à nossa comunidade, como ainda a protegeram e, de forma primordial, engrandeceram nossa terra e o nosso povo. Esta honraria é o reconhecimento, esta honraria e reconhecimento é exatamente isso, homenagear personalidades nascidas em outras localidades, mas que aqui se instalaram e fincaram raízes. O nosso homenageado desta noite, Monsenhor João Luiz Fábio, sem sombra de dúvida, é uma destas personalidades, cujos predicados enumerei anteriormente. Muito digno homenageado, meu irmão João Luiz, Homem humilde, honesto, íntegro, lutador, perseverante, metódico, bom filho, eu fui saber das suas referências lá em Pedrinho, perfeccionista, trabalhador, religioso, dentre outros adjetivos. Saiba também que esta casa, comumentemente palco de grandes decisões políticas e administrativas de nossa cidade, raras vezes tem tempo para dizer obrigado em nome do povo que representa. Felizes momentos estes, através dos quais reunimos os nossos amigos e úteis convidados que estão a dividir conosco a honra de agradecer e homenagear o homem, o paroco, que a população campineira chama carinhosamente de Monsenhor João Luiz. Nosso homenageado nasceu no dia 18 de outubro de 1961, em Pedreira, filho do senhor João Fávero e da dona Maria Elza Bioto Fábio. Foi ordenado presbítero no dia 7 de dezembro de 1987, na Matriz Santana, lá de Pedreira. Fez curso primário no grupo João de Godói Moreira, o ginasial no Colégio Estadual Humberto Piva, e o colegial na Escola Técnica de Comércio, também daquela localidade. Graduou-se em filosofia e em teologia pela PUC Campinas. Foi paroco nas paróquias Nossa Senhora do Rosário, em Hortolândia, de São Sebastião, em Valinhos, e de Santa Cruz, em Campinas. Atualmente é paroco nesta paróquia Nossa Senhora das Dores, onde aqui estamos. Em 9 de março de 2004, foi nomeado coordenador da Pastoral da Arquidiocese de Campinas. Em 2009, recebeu a nomeação para o Cábido Metropolitano como Cônigo Catedrático. Em 2010, recebeu o título de Monsenhor. No dia 1 de setembro, também de 2010, foi nomeado por Dom Bruno como Vigário-Geral da Arquidiocese de Campinas. Por sua vibrante atuação nas paróquias, tem cativado a todos pela sua personalidade marcante, seu temperamento alegre e acolhedor, sua espiritualidade e capacidade de trabalho. Em sua saudação aos paroquianos, na missa solene de posse, propôs a viver em comunidade experiências de encontro com Jesus, na palavra, nos sacramentos, na prática religiosa, no serviço aos pobres e na ação missionária. Reafirmo, o nosso homenageado está sempre disponível, solidário e fraterno, para atender o chamado daqueles que se socorrem, que deles se socorrem. Um verdadeiro pastor que cuida com carinho de suas ovelhas e as chamam, cada qual, pelo próprio nome. Missionário por vocação, o verdadeiro profeta dos nossos dias, semeando por onde passa a palavra de Deus. Sempre vi e constatei muita simplicidade neste homem, e por isso não poderia deixar de participar desta simplicidade. Um exemplo de ser humano que muito nos orgulha. Um homem remarcado e deixando marcas e exemplos por onde passa. Um ser que possui algumas obras físicas, mas incomparáveis com as suas obras espirituais. Assim peço a todos, e fiquemos de pé, para que possamos agradecer a altura os serviços prestados pelo nosso irmão, cidadão campineiro, Monsenhor João Luiz Fávaro. Meus parabéns, meu irmão. Receba da população de Campinas o abraço merecedor e o carinho que nós o dedicamos. Finalizo dizendo que este título também é o nosso presente. é o presente da cidade de Campinas pelo seu aniversário no próximo sábado. Muito obrigado. Nós relacionamos também a presença do senhor vereador Luiz Carlos Rossini. Nesse momento nós teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao Monsenhor João Luiz Fávaro. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do decreto legislativo número 3.739 de 24 de abril de 2014, concede a João Luiz Fávaro o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 16 de outubro de 2014, autoria vereador Marcos Bernardelli. Assinam o documento. Vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas e vereador Marcos Bernardelli. A Câmara Municipal de Campinas Convidamos para fazer uso da palavra Nosso homenageado Monsenhor João Luiz Favre Meus irmãos e minhas irmãs Querido amigo, presidente da Câmara Municipal Campos Filho O amigo, companheiro, propositor Marcos, vereador Marcos Bernardelli Vereadores da Câmara Municipal de Campinas Jorge Luiz Rossini Excelentíssima senhora deputada estadual Célia Leão Monsenhor Roberto Franzolin Ecônomo e procurador da Arquidiocese de Campinas Em quem também quero cumprimentar todos os meus irmãos No ministério O senhor Valdomiro Caram Cônigo catedrático do cabido metropolitano de Campinas E Padre Márcio Rogério Manso Nosso vigário paroquial Hoje Eu trago dentro do meu coração Dois grandes sentimentos Que brotaram Já na celebração de ontem e de hoje Da Eucaristia Logo pela manhã O primeiro é de alegria E o segundo É de gratidão Um profundo agradecimento A alegria Que é um estado de viva satisfação De contentamento Regozijo Que procuro traduzir em minha vida Na postura de amar e servir Orientações precisas de minha vida como padre Apesar das minhas fraquezas E limitações tão evidentes O agradecimento Assim quero manifestar minha gratidão Reconhecendo Como Deus Nosso pai Em seu filho Jesus Cristo Que nos ama E cuida de todos E nos sustenta Na força do seu espírito Por isso Rendo graças Agradeço Aquele que me deu força Jesus Cristo Nosso Senhor Que me considerou Digno de confiança Tomando-me Para o seu serviço Primeira carta De São Paulo A Timóteo Capítulo 1 Verso 12 Hoje Tenho a oportunidade De fazer Uma retrospectiva Da minha vida Uma caminhada simples Mas repleta Da intervenção divina Em que fui sendo Trabalhado Pela graça de Deus Que nos foi concedida Desde o nosso batismo Minha história Começa Numa manhã De 18 de outubro De 1961 Às 10 e 30 Eu nascia Com 11 dias De vida Fui batizado E ter recebido De meus pais Desde cedo A herança da fé Herdada pela igreja Sempre me deu Muita alegria Nesta fé Eu fui instruído E todas as vezes Que temos A oportunidade De renovar Esta fé Na liturgia Da igreja Rezo Intensamente Esta É a fé Da igreja Que recebemos Nesta fé Eu quero viver Nesta fé Eu quero morrer Que eu jamais Me afaste De vós Senhor Nasci Cresci Numa mesma casa Numa mesma rua Vivi intensamente Minha infância Como qualquer Outra criança Dividindo O meu tempo Entre brincadeiras O estudo E o trabalho Comecei a trabalhar Muito cedo Fui alimentando Tantos sonhos Experimentando Tantas carências E no meio De tudo isso O Senhor Jesus Foi passando Pela praia Da minha vida E olhando Em meus olhos Foi me chamando O discernimento Foi algo Fascinante Seduziste-me Senhor E eu me deixei Seduzir Numa luta Desigual Mas foi tua A vitória E assim Acabei fazendo O meu primeiro Rompimento Deixei a casa Paterna O emprego Outros sonhos E fascinado Por Jesus Quis tornar-me Pescador De homens Ministro Do seu evangelho Pastor Do seu povo Mesmo sem saber O que tudo isso Significava E assim Como o barro Nas mãos Do oleiro O Senhor Foi trabalhando A minha vida E eu Tantas vezes Resistindo Mas sempre Acreditei A vitória É sempre Dele Fui ordenado Padre Aos sete dias De dezembro De 1987 Em Pedreira Juntamente Com o meu irmão Padre José Eugênio Fávero Um dom Um compromisso De amar e servir Foi um momento De alegria De alegria Para meus pais E de toda A minha família Da minha comunidade Natal Dos meus amigos E também E também Da igreja De Campinas Que havia Aprovado O nosso Ministério Logo depois Fui nomeado Para continuar Trabalhando Na paróquia Nossa Senhora Do Rosário Em Hortolândia E lá E lá fiquei Até o dia 23 de setembro De 1990 Ali Aprendi A ser padre A partir desta data Começou a minha história Em Valinhos Muitos aqui Acompanharam Desde o início Cheguei muito Apreensivo Mas aos poucos Esta preocupação Foi dando lugar Ao desejo De continuar O trabalho Daquela paróquia Tão especial Sem pretensões Fui chegando Conhecendo E me deixando Envolver E descobrindo Os desafios A comunidade Foi muito Acolhedora E solícita E assim Iniciamos A caminhada Muitas ações Foram realizadas Nunca estive Sozinho Porque o padre Não trabalha Sozinho A comunidade Está sempre Ao seu lado E foi assim Que eu quis fazer E garanto Que neste processo Eu mais aprendi Do que ensinei Mais recebi Do que doei Foi um grande Aprendizado Ali Eu fui Talhado Sou agradecido O padre Que sou hoje Foi sendo Talhado Nesta comunidade Paroquial É grande A minha alegria O meu contentamento Nesse período Nunca vivi Longe de Campinas Não só Pela proximidade Mas pelos laços Eclesiais Essa É a minha igreja E confesso Que sempre Me orgulhei De pertencer A esta arquidiocese Sempre me orgulhei De dizer Sou De Campinas Sou desta igreja Que ajudou E ajuda A construir A história Desta cidade Passei Passei Por alguns Trabalhos Na arquidiocese Fui encaminhado Para a paróquia Santa Cruz No Jardim Nova Europa Fiquei ali Um período E em seguida Dom Bruno Gamberini Me nomeou Vigário Geral E logo depois Paro Desta paróquia De Nossa Senhora Das Dores Substituindo O nosso Saudoso Padre Bucci Cheguei Com a mesma Disposição Daquilo Que aprendi Nunca Estar Sozinho Estar Sempre Ao lado Da comunidade E assim Estamos Percorrendo Nosso Caminho Nesse Período Fomos Surpreendidos Com a morte De Dom Bruno Um pai Pastor E amigo Ele nos Deixou Um grande Ensinamento De acolhida E carinho Pelas pessoas Uma dedicação Total Um coração Dilatado Para o amor Só coração Com isso Fui nomeado Administrador Diocesano Foi um tempo Difícil Mas sem dúvida Um grande Aprendizado Com a chegada Do nosso Arcebispo Dom Ayrton José dos Santos A função De vigário Geral Me foi Confirmada E também Agora A de coordenador De pastoral Apesar De tanto Trabalho A minha Satisfação É imensa Brota O agradecimento E a alegria E a alegria De saber Que trabalhar Juntamente Com a comunidade Sinaliza Sempre A presença Do reino De Deus Que vai se Concretizando A partir Das ações De cada dia De saber Que na minha Limitação E pequenez Pude realizar Algo Que fez A comunidade Crescer E se fortalecer E pude colaborar Para tornar As pessoas Mais felizes Colaborando Na superação De suas Dificuldades Fiz aquilo Que devia Ser feito Somos Servos E como nos Lembra Jesus Servos Inúteis Tenho Muito A agradecer Primeiramente A Deus Que nos Ama E me Chamou A vida Me escolheu E me consagrou Para o Santo Serviço Me ungiu Ministro Do seu Evangelho E pastor Do seu Povo Aos meus Pais João Fávero E Maria Elza Bioto Fávero Meu irmão José Eugênio Minha irmã Rita De Cássia Meu sobrinho João Paulo Aos amigos Que se Tornaram Meus Irmãos E foram Sendo Agregados A minha Família Os meus Familiares Que fazem Comigo Esta Caminhada Quero Lembrar Algumas Pessoas Que marcaram A minha Vocação O Monsenhor Nilo Romano Corse Minha Catequista Jandira Ferrari Minha tia Alice Fávero Madre Pureza Irmã H O Arcebispo Emérito De Campinas Dom Gilberto Pereira Lopes Que acreditou Na minha Vocação Me acolheu E me Ordenou Meus Formadores Cônigo Álvaro Ambio Dom Ercílio Turco Dom Luiz Antônio Guedes A Pontifícia Universidade Católica De Campinas Dom Bruno Meu Irmão Muitas Saudades Dom Ayrton José Dos Santos Meu Bispo Meu Pai Na Fé Um Amigo Com quem Compartilho O Trabalho Na Árdua Tarefa De Continuar A Caminhada Desta Igreja De Campinas Agradeço A Todos Vocês Porque Fazem Parte Desta História E Porque Construíram Comigo Este Caminho É Por Isso Que Reparto Com Vocês Esta Homenagem Sem Vocês Ela Não Existiria Muito Obrigado Quero Ainda Agradecer De Forma Muito Especial Ao Meu Amigo E Propositor Desta Homenagem A Entrega Do Título De Cidadão Honorário De Campinas O Vereador Marcos Bernardelli Pelo Carinho Fraternal E Sua Solicitude Eu Lhe Sou Eternamente Grato Deus Lhe Pague Agradeço Ainda Aos Demais Vereadores Que Aprovaram Igualmente Esta Homenagem Especialmente O Presidente Da Câmara Vereador Campos Filho O Gesto De Vocês Me Deixou Muito Feliz E Honrado Agora Posso Dizer Como Muitos De Vocês Sou Campineiro Que Eu Possa Agradecer Tudo Isso Na Fidelidade Do Meu Ministério E No Trabalho Pastoral Que Quero Continuar Realizando Na Igreja De Jesus Cristo Plantada Neste Chão Quero Ainda Agradecer A Leia Que Contribuiu Muito Para Que Esta Homenagem Fosse Feita Muito Obrigado Pelo Seu Carinho E Pela Amizade Quero Agradecer A Presença Dos Meus Irmãos Padres Eu Sempre Valorizei E Cultivo Com Carinho Esta Amizade Obrigado Pela Presença De Vocês Sem Vocês A Minha Vida Perde Em Alegria E Sentido Vocês Me Preenchem Na Alegria Da Comunhão E Do Compromisso Pastoral Quero Quero Agradecer As Equipes De Trabalho Da Paróquia Que Não Pouparam Esforços Para Que Esta Cerimônia Acontecesse A Secretaria As Pessoas Envolvidas Na Arrumação Que Fizeram Com Tanto Carinho A Equipe De Eventos Que Preparou Um Momento Posterior E Quero Agradecer A Presença Do Coro Da Arquideocese De Campinas Muito Obrigado Na Pessoa Do Maestro Professor Cleiton Que Nos Vai Enriquecer Com A Preciosidade Do Seu Canto Daqui A Pouco Deus Abençoe A Todos E Lhes Pague Pela Amizade Compreensão Paciência E Pela Alegria Que Vocês Me Proporcionam Na Alegria Amar E Servir A Mãe Das Dores É Mulher Firme Na Fé Cheia De Esperança Alcança A Alegria Na Ressurreição De Jesus Continua Orante No Cenáculo Com Os Apóstolos Com Ela Quero Cantar Minha Alma Engrandece O Senhor Porque Olhou Para A Humildade De Sua Serva Muito Obrigado Deus Lhes Pague Permaneçamos Em Pé E Acompanhemos Com O Coral O Canto Do Magnífica Acompanhemos 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 Temes Amém. 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 Então eu queria dizer ao meu querido amigo pessoal né o qual eu chamo de excelência nesse momentoaviador marcos Bernadette pela sua sensibilidade pela sua humildade pela sua grandeza ao mesmo tempo e propor pra campinas não é o nosso querido mão senhor Juan Luiz Favir que ganha esse presente certamente o é mas não ganha sozinho trapena mas o O senhor distribui, reparte, compartilha, como sempre foi a sua boa alma, com todos nós de Campinas e, na verdade, com toda a região metropolitana, com todo o Estado, e isso acaba ecoando para o Brasil, nos bons corações dos brasileiros que sabem que aqui nesse cantinho bonito do interior paulista, a placa do interior fica depois da cidade, mas, de qualquer forma, nesse nosso rincão de interior do Estado de São Paulo, fica marcado para sempre nos anais da Câmara Municipal de Campinas essa história de um moço simples, de um homem sério e grandioso que reparte com a comunidade da Igreja Católica, os cristãos, esse bom presente de vê-lo no município de Campinas de fato e de direito. Eu quero aqui, em rápidas palavras, dizer que eu tenho certeza absoluta, vereador Marcos Bernadette, tenho absoluta certeza que o vereador Jorge da Farmácia está aqui conosco, uma grande liderança, que cuida da sua comunidade, do seu bairro, da sua região, também com a simplicidade e a grandeza de um homem público, junto com a Valéria, sua esposa, junto com seus filhos. Eu tenho certeza que o senhor veio aqui, assim como o vereador Rocine, que todas as vezes que me encontro com o vereador Rocine, me vem a saudade presente de tantos e tantos anos que eu sei que o senhor luta pela cidade, pela comunidade, que eu tive o privilégio de, quando vereadora dessa cidade, ter o vereador Rocine também como um grande mestre, um grande professor, que nos auxiliou muito na Câmara Municipal, quando por lá passei e a lembrança fica eterna. Eu tenho certeza, vereador Rocine, que o senhor, vossa excelência, vereador Jorge da Farmácia, que também é uma excelência da cidade, junto com o presidente da Câmara, que reúne aqui o mais alto grau do legislativo do município de Campinas, como presidente dessa casa, essa Augusta Casa de Leis, uma casa que trabalha por Campinas, referenda à vontade popular. Eu tenho certeza, presidente, que tanto o senhor, quanto o vereador Rocine, quanto o vereador Jorge da Farmácia, aqui vieram, nesta noite, nesta igreja, para trazer o carinho, o sentimento de gratidão e o aplauso direto para o vereador Marcos Bernadeli, que propôs essa sessão. E eu pedir uma salva de palmas ao vereador Marcos Bernadeli por essa sensibilidade, por esse momento em que todos nós ganhamos. Parabéns, vereador, parabéns, vereadora. E já encerrando as minhas palavras, eu queria dizer que eu me sinto engrandecida poder assentar nessa mesa. Essa mesa aqui, no lugar sagrado, Nossa Senhora das Dores, numa igreja diferenciada que conta a história da comunidade, que conta a história do Cambuí, antigo, sempre presente na memória de cada um de nós, até os que moram fora, e uma igreja presente na comunidade de Campinas. Portanto, para nós é um momento muito lindo, muito ímpar, singular, ao mesmo tempo plural. Eu queria dizer ao meu querido Padre Márcio que se sinta honrado, como o Senhor já é, mas de ser vigário e de estar nesta noite, sentado nessa mesa, presta homenagem ao nosso Monsenhor João Luiz Fábera. Eu tenho certeza que a alegria não é menor, muito pelo contrário, de igual para maior do nosso querido Monsenhor Roberto. Esse nosso Monsenhor sempre sorridente, sempre atento, sempre presente, sempre querendo construir, sempre cobrando, e é por isso que está na coordenação onde está. O Senhor não pode ser Monsenhor ou Padre de uma comunidade, tem que ser de todos nós. Por isso, o Senhor foi escolhido para estar na administração, hoje, de todas as nossas paróquias e aqui da nossa comunidade. Uma alegria estar ao seu lado, tenho a certeza disso. Um homem sempre vibrante, sempre presente, a gente fica muito feliz e entusiasmado. Mas eu queria aqui passar pelo outro lado da mesa e dizer ao Monsenhor Caram, Monsenhor Caram, nós estamos junto com o Senhor sempre, sempre, na igreja, na escola, no aprendizado. E eu quero aqui fazer de público um reconhecimento que eu sei que todos nós reconhecemos, o tempo todo. Se o vereador Bernadette hoje é vereador, e se nós aqui estamos, de alguma forma, no Legislativo Estadual, representando o nosso Estado de São Paulo no Parlamento da Assembleia Legislativa, eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, sem medo de errar, de que só estamos aqui que em algum momento das nossas vidas nós passamos pelas mãos do professor Caram, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que com grandeza, com sabedoria, com amor ao próximo, nos ensinou muito. Então, nós crescemos pelas mãos do Senhor, e estamos muito agradecidas, todos nós aqui, e queremos pedir uma salva de palmas ao Monsenhor Caram, que aos seus 93 anos de idade, continua firme, continua presente, e continua nos ensinando. E aí eu queria dizer, eu vejo aqui a nossa comunidade, São Sebastião de Valinhos, onde eu tive o privilégio de conhecer o padre João Luiz Fáber, lá na comunidade. Era o nosso padre. Nosso padre porque eu reparti um pouco a minha vida na região metropolitana com Campinas e Valinhos, por conta do estudo dos meus filhos. Então, lá na comunidade de São Sebastião, a gente ia todos os domingos, ou parte dos domingos, ou sábado, quando era possível, na celebração da missa, onde o padre Fábero fazia a missa. Foi assim que eu o conheci. O Djalma sabe disso, da comunidade, aqui está lá o Djalma no cantinho, o Big sabe disso, e todos os nossos amigos e amigas também da comunidade lá da paróquia de São Sebastião. Não foi diferente, não é diferente com Hortolândia, onde o senhor também passou. E agora de forma direta, presente e forte com a comunidade aqui de Campinas. Dom Bruno Gamberi, onde estiver, está aplaudindo. Dom Bruno Gamberi, onde estiver, está reconhecendo os valores e o valor pessoal do nosso Monsenhor nesse momento. E não para por aí, porque o nosso Monsenhor também, o nosso bispo metropolitano, Dom Ayrton, também tem esse reconhecimento, tanto que não é o convidou, o convocou para estar à frente e para e passo com ele nessas atividades da igreja. Então, se aqui eu pudesse ficar com o microfone mais seis meses, certamente a gente teria assunto para falar do Monsenhor. mas a noite é quente, a sessão tem o seu prazo para início e para encerramento e, portanto, nós vamos com o coração apertado, mas com a alegria de poder ter usado o microfone e devolver o microfone ao cerimonial. Mas eu queria dizer também ao professor Cecília, que é alguém presente na igreja, que é alguém que tem uma caminhada na igreja, as irmãs, enfim, a toda a comunidade. E para nós é uma alegria, Monsenhor, tê-lo na condição que está. Nascer num local é escolha dos pais, muitas vezes, e às vezes o momento que foi permitido aquele nascimento, seja no município que for, no estado que for, no país que for, Monsenhor Roberto. Mas ser escolhido pela comunidade para ser filho da terra, para ser reconhecido como pessoa, cidadã, homem do local, e no caso do senhor, um homem de Deus, é algo que fica para sempre, não só nos anais da Câmara, mas fica também no coração das pessoas. Então, meu querido Bernadette, se posso assim chamá-lo, nosso vereador, essa grande liderança, presidente da OAB que já foi, enfim, um grande pai de família, um grande marido, uma pessoa do bem. Eu queria dizer a você, Bernadette, que todos nós ganhamos quando a gente viu o nosso padre Fávero de Valinhos e perpassou com o Monsenhor Nilo, que teve uma trajetória na Igreja Católica, na nossa região, e mais precisamente no município de Pedreira, de forma forte. Eu quero dizer ao senhor que hoje, o senhor já era de fato, mas agora é de direito, é cidadão campineiro da grande cidade, do interior, que é uma grande cidade, já metrópole, do nosso estado de São Paulo e que repercute no Brasil. Portanto, nós estarmos aqui nessa mesa, como eu comecei e com isso encerro, sentado ao lado desses grandes homens de Deus, porque são homens de Deus. E mesmo sem o celibato, mesmo sem a condição de padre, os vereadores aqui também são homens de Deus, porque tem que trazer no seu dia a dia a seriedade da vida pública, e eu sei que traz. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu saio daqui hoje renovada na fé, renovada na esperança, saio daqui absolutamente convencida da existência de Deus na vida de cada um de nós, e mais do que isso, Jesus Cristo presente em cada ação que a gente possa ter no nosso dia a dia. e eu quero dizer, meu senhor, de que Deus existe de forma particular na nossa vida e particular na minha vida. Só foi possível estar aqui hoje, seja como parlamentar ou não, mas como cidadã, como filha de Deus, porque no acidente de 40 anos atrás, onde os médicos diziam talvez não seja possível, ele pôs a mão e foi possível. Portanto, Bernadette, ter a amizade de vocês, poder crescer com vocês e poder também ser do serviço e do servir da vida pública é para mim um presente. Conte conosco, Monsenhor, a todo instante, mas mais do que a Assembleia, mais do que a Câmara, o senhor tem amigos, porque mandatos passam, mas amigos ficam para sempre. E é essa amizade que nessa noite, Bernadette, nós estamos trazendo ao Monsenhor e à cidade de Campinas. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um nessa infinita grandeza de Deus e bondade e que Deus continue abençoando o senhor como ovelhas. Aonde o senhor foi, for, nós vamos atrás porque nós sabemos que é um bom caminho. Que Deus abençoe e uma salva de palmas a esta noite ao Monsenhor e ao Marcos Bernadette. Muito obrigada. Aplausos. 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 Com a palavra o senhor vereador Campos Filho para declarar encerrada esta reunião solene. Vamos ouvir um esclarecimento aqui muito importante do nosso homenageado. Para, peço a licença ao presidente da mesa, ao presidente da Câmara, para explicar o presente que vocês receberam, a lembrança, aliás. O que vocês receberam, eu tentei traduzir neste chaveiro um pouco daquilo que sou. Primeiro, colocando a cruz que eu carrego comigo. A cruz que eu carrego no meu pescoço como sinal do meu ministério e da minha consagração. Esta cruz me acompanha há muitos anos e eu a carrego porque nela, junto com Jesus, tem a mãe. A mãe. Bem, antes de nunca sonhei em estar nesta paróquia. mas na providência Deus me colocou aqui. Mas sempre tive um carinho muito especial por Nossa Senhora das Dores, pela sua firmeza por estar na cruz, estar na ressurreição e no cenáculo. então, a cruz e Maria junto de Jesus, Nossa Senhora das Dores. E o que vocês veem como a moldura desta primeira parte da medalha é a coroa das dores de Nossa Senhora. Então, a coroa ela é composta por sete dores e em cada dor enquanto contemplamos a dor nós rezamos um Pai Nosso que é a cruz menorzinha que está acima e em cada bolinha uma ave Maria é uma conta e a gente reza sete ave Marias em cada dor contemplada. No verso nós temos as dores a profecia de Simeão a fuga para o Egito o encontro da mãe com o filho no caminho do Calvário a mãe junto da cruz Jesus descido da cruz e entregue nas mãos a de Maria e a sepultura de Jesus Jesus é sepultado então em cada dor nós rezamos um pai nosso e sete ave Marias e assim a gente pode contemplar as dores de Nossa Senhora todos os dias aprendendo de Maria a fidelidade a Jesus Cristo o testemunho como a discípula perfeita aquela que mesmo tendo o coração transpassado pela dor ela não desiste porque ela carrega a esperança então eu quis deixar isso como um caminho para que a gente possa rezar um pouco mais no verso junto com as dores está aquilo que eu procuro viver na minha vida a alegria e a alegria de amar e servir tá bom Deus abençoe a todos queria então encerrar esta solenidade agradecendo aqui a presença de todos eu queria mais uma vez dizer da presença da família do Jorge esposa as crianças o vereador Luiz Rossini o filho também do vereador Marcos Bernardelli o encontro de família esta é a família a família reunida para louvar a Deus agradecer a Deus e a gratidão com esse título de cidadão campinino para encerrar uma palavra brevíssima deputada séria leão hoje está dando coro aqui está uma beleza mas eu queria encerrar o senhor dizer o seguinte o senhor citou Paulo São Paulo o mesmo que diz todas as coisas concorrem para o bem daquelas pessoas que amam a Deus Romanos 8 28 e a simplicidade do mais novo cidadão campineiro na figura de São Paulo todas as vantagens e honras são perdas para mim diante da grandiosidade desse bem supremo que é Cristo meu senhor sabemos de tudo isso mas nós sabemos também e a palavra nos diz que tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque e a partir de hoje o senhor é tu és o mais novo cidadão campineiro para honra e glória do senhor seja bem vindo o mais novo cidadão campineiro está encerrada a presente reunião o senhor ele bom Obrigado.